Música Salve rapaziada, Razuke aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Bom, no último vídeo a gente viu os miniquits da primeira parte aqui do Jurassic Park Agora vamos para a segunda fase, bem-vindos ao Jurassic Park Vai no modo jogo livre, vamos primeiro começar aqui pelo cercado de raptores Onde vão ter 5 miniquits para a gente pegar, beleza? Talvez você precise de alguns personagens aí Para abrir certas coisas, então fica ligeiro no vídeo que eu vou mostrar um por um, certo? Tentar fazer bem rapidinho para não precisar cortar Os miniquits são legais porque com eles todos, se você conseguir os 10 Você desbloqueia um dinossauro esquelético, é muito bom Muito bacana Beleza, chegamos aqui Vamos começar pegando qualquer personagem que atire um projétil E quebrando essa câmera aqui A gente tem que encontrar 4 câmeras, né? Sendo que aqui está a primeira Aqui tem mais uma Câmera, câmera, câmera Câmera, câmera, câmera Aqui, e aqui embaixo tem mais duas Certo? Está lá o primeiro miniquit dessa fase, beleza? Ainda aqui embaixo, vamos dar uma andada aqui para a esquerda A gente vai precisar de um compsognato Aqui Para entrar aqui Se você não tiver esse dinossauro, não tem como Pressiona aqui Pressiona aqui O miniquit vai aparecer lá fora É só pegar o segundo É obrigatório ter o compsognato, tá? Aqui a gente vai usar o personagem da Ellie Para ela interagir aqui com esse monte de cocô Onde ela vai tirar mais um miniquit Aqui o terceiro E ainda tem mais Dois Nessa parte Vamos aqui para o final da fase aqui, ó A parte de trás Com um personagem feminino qualquer Ele vai pular aqui E vai pegar o quarto miniquit Ainda tem mais um O último Ele está Aqui dentro, ó A primeira coisa que a gente faz É afastar essa máquina Maldita daqui Vamos pegar o personagem aqui do Tratador Aí Abriu ali E ele soltou O quinto miniquit, certo? Nessa fase aqui acabou Agora mais para frente vão ter os outros cinco Então fica ligeiro aí que eu vou fazer um corte Mas já volto Muito bem Aqui nessa segunda parte da fase A gente vai ter mais cinco miniquits Bem fáceis de pegar A gente vai precisar, primeiro De um Paxephalossauro Ou de um Triceratops O Triceratops BB serve aqui Pode ser esse aqui que todo mundo tem Vamos quebrar Essa pedra Vamos quebrar essa pedra aqui E vamos quebrar Essa parede aqui Aqui tem um miniquit Certo? Beleza Ainda tem mais uma pedra Para a gente quebrar Mas é só Mais lá para frente Vamos para lá Vamos para lá direto E depois a gente volta aqui Para não confundir Vamos quebrar aqui também E vamos avançando Tem que ver se eu consigo Voltar para cá depois Acho que sim Vamos lá Espero que sim Quebra aqui também Assim a gente não precisa Ficar trocando tanto De personagem Vamos fazer tudo com o mesmo Ok Deu um pulo ali Totalmente Sem limite Totalmente errado Vamos passar o nosso amigo Para cá agora Cadê você L Ah eu não preciso passar né Eu podia Simplesmente ter Mudado aqui De personagem Enfim A terceira pedra Está aqui Vamos chamar o bebê Triceratops de novo E quebrar A terceira parte E pegar O sétimo miniquit Beleza? Vamos voltar agora Lá para frente Porque ainda tem mais coisa lá Eu fiz assim Só para a gente Não precisar ficar mudando Muito de personagem Aí confunde menos né Beleza Aqui tem outro Bem fácil de pegar Você vem com o personagem Da Anne Rega essa planta aqui Aí vai fazer um trampolim Para a gente A gente vai entrar Naquela caverna escura ali Para isso a gente vai precisar De qualquer personagem Que tenha A iluminância Vamos ver o que a gente tem aqui Senhor DNA Nenhum Tá bom Vou pegar o senhor O Ian Malcolm aqui Que ele Usa o flare dele Dentro da caverna Tá lá o oitavo miniquit Agora só faltam dois Beleza Aqui tem um Aqui já acabou Vamos lá para a próxima parte Agora sim a gente pode Ir para lá Tranquilo Fazer aqui bem rapidinho Pedir a paciência De vocês né Quebra aqui ó Vai aparecer um monte Aqui para cavar Um montinho A gente cava com o Alan E vai encontrar O nono miniquit É só montar E tá lá Agora só tem mais um Vamos precisar De novo do Triceratops Pode usar o Paxephalossauro Também Se você preferir Beleza Vamos quebrar essas plantas Aqui Vai revelar Uma outra parada Para a gente regar Aqui com a L Regou Vai brotar ali Uma planta Com o décimo E último miniquit Beleza rapaziada Tá entregue Eu vou sair daqui Não vou terminar o nível Se você quiser pode terminar Ou então Volta para a ilha Não esquece de salvar E sair Para validar O seu progresso Muito bem Esses foram os Dez miniquits Dessa fase Né Espero que tenha sido útil Aí para você Fica ligeiro no canal Deslatado E a gente volta Mostrando cada uma Das fases E os seus dez Miniquits Porque temos que Ter todos Né Temos que ter todos Sem dúvida É legal pegar os Miniquits Porque cada Minikit que você Completa Olha lá Vamos completar Esse aqui Você desbloqueia Um dinossauro Esquelético Esquelético No caso desse Triceratops Não Porque ele já Vem desbloqueado Né De Normalmente Já vem desbloqueado Quando você desbloqueia Outros Triceratops Desde o começo Mas Nas outras fases Né Totalizando aí Vinte fases Cada uma Tem Um esqueleto De dinossauro Para você E esse Esqueleto É jogável Tá Então firmeza Esse foi o vídeo Dez do Atari Muito obrigado aos inscritos Se você ainda não é inscrito Se inscreva Porque o Dez do Atari É o maior canal De jogos Lego Do Brasil Caraca Aí é muita Você é louco Cachoeira